Hoje é um a zero, um sexto no mundo, sexto no teu jogo Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real, tem sonho E nem eu de você E nem eu de você Eu não sou aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ver Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa deitar Eu não sou aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ver Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa deitar E aí, vai Para a vida Depois eu falo com Falo com o geral É, dó Góre Já sei olhar a mim Sem processos a despedir Falha doente Já acredito Quer Deus Não precisa deitar Não segurança Nem se diz Não sei olhar a mim Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa lutar Eu não Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Ei, me diga assim Não me diga de não Bora lá cantar, bora lá cantar, você errou Eu sou da Tijuca Não se tinha saudade pra mim Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Ah, espera aí Alô, alô, seguinte Depois eu tiro foto com todo mundo Depois eu falo com todo mundo Deixa eu passeando agora Falando Depois eu dou pra todo mundo Então deixa eu ver as pessoas Pode 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 chegar aqui Beleza Valeu, valeu É, o microfone tá falhando Vai, vai, tristeza Não foi Morre Depois eu tiro foto com todo mundo Gente Senão eu vou ter que parar um show Não é não? Beleza? Agora tá legal Eu não estou aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter Quero ser feliz Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa Vai, tristeza Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Vou sentir saudade pra ter Vai, vai, tristeza Eu não estou aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Tô aqui pra sofrer Bye bye tristeza Bye bye tristeza Não precisa dançar Bye bye tristeza Não precisa dançar Não precisa dançar Viver o amor Vou sentir feliz Vai tristeza Não precisa dançar Não precisa dançar Não precisa dançar Viver o amor Viver o amor Vai mais tristeza, vai mais tristeza Não precisa voltar, não vai Vai mais tristeza, vai mais tristeza Vai mais tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sorrir 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 E essa fumaça que é Não tô aqui pra sorrir